Olha o lançamento aqui pela esquerda Gilcinho, tem a passagem de Rômulo, o tapa por cima é para Reginaldo, ele já ficou na área, tem a marcação, tem um tapinha para Samuel leva a melhor, Reginaldo completa, põe a bola no chão meu filho, põe ela no chão, boa Gilcinho Aí, Reginaldo, já levou, vai para frente, busca o trabalho com Cris, Doriva acaba cortando, parcialmente Gilcinho ganha, Cris manda para dentro do gol Piá tem a passagem, melhor para antecipação de Reginaldo, vai chegando Reginaldo, jogou pela esquerda com Cauê, vai fazer, jogou, nossa, também pega em todo mundo Reginaldo, vai jogar para o Bumba meu boi, ficou Paulo Santos sozinho com Gilcinho, trouxe para o meio, vai bater Paulo Santos na grave Ela fica com o Piá, Piá já abre rapidamente com Vidinha, lá pela esquerda tem a marcação de Reginaldo, melhor para o Reginaldo, que já sai com a bola dominada E o livra-se de mais um e abre com o Ricardo Lopes, o Ricardo vai fechando pelo meio A bola vai cair na metade do campo, fez o corte, o Johnny faz o toque no meio, boa articulação de jogada para Paulo Santos, carrega a bola empurrada, o Johnny é falta Ele vai no fundo, vai no apoio, faz o cruzamento, ela segura a trave, faz o corte bem colocado de Tabuna O contra-ataque do Itona, muito bom, pela direita tem o Paulo Campos, pelo meio tem o Reginaldo, lançamento para Paulo Campos Ele encara a marcação do Marcelo Goianira, vai para cima dele, ainda Reginaldo, vai no fundo, Paulo Campos, pisa na bola Passou o Reginaldo, ele faz a jogada pelo meio, ainda Reginaldo no fundo, indo para Gilson, rolou para o jogador que é o Romulo Rolou para trás, um chute de fora da área, no cabeça Bola com o Paulo Santos, ele trabalha a jogada pelo meio, boa jogada, conseguiu o Reginaldo, se livrou na marcação do primeiro, do segundo Que jogada sensacional, travado pelo Márcio Goiano, a bola vai sair pela linha de fundo O Reginaldo, na entrada da área, dentro da Meianu, fez fila A sorte é que o Márcio Goiano obstruiu a batida, e a bola saiu pela linha de fundo, Eduardo Escanteia o barulho, na bola do primeiro ataque, o time do Gama, bola com o Heraldo Ele deu uma jogada ali, na podre, para o Marcelo Goianira, acabou cometendo a falta do Heraldo O árbitro da vantagem, que o Itoando desce no campo de ataque pela direita, a bola com o Paulo Santos Lançou o meu comando para Rodrigo Aconte O Muriqui tem a marcação, vai tentar a jogada individual Já deixou o Erivelton Reginaldo chegou Pidô Paysandu Equipe de Belém do Pará, que já teve duas boas oportunidades Boa agora com o Reginaldo Lançando, beleza para a passagem O Gilcinho bate Seu Evanderlece sentar com a imagem aberta Mas na hora que o Juliano pegou a bola, tinha três do Itoando Juliano, Gilson e Cris contra seis jogadores do Paysandu Olha o Gilcinho, Bela do passagem Passou, bateu, pegou É do Galo Reginaldo Faz o terceiro do gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro Reginaldo tira o primeiro zero do placar E do ano um Paysandu zero Aqui mais um pouco pelo setor direito Osiel Pois a bola à frente tem a marcação de Reginaldo Melhor para o Reginaldo Beleza de carrinho Pedindo a chegada do Gilcinho A passagem de Júlio Olha o passe O cruzamento do Zé Augusto buscando o Tete É o Reginaldo que cortou De cabeça para o escanteio Aqui pela direita Joga com o Reginaldo Reginaldo vai fazer a jogada individual Passou Sofreu a falta Reginaldo Tentou a jogada individual Passou Vai bater pela esquerda Pega É Por her proof Tempo Mas Tempo Troca O Brasil, o Brasil. Paulo Santos, a tentativa de jogar individual por enquanto deu certo. Reginaldo, passou, tem que cortar a luz com o Fernando e foi sozinho, tentou, bateu de esquerda, no trave! No travessão, Maisena batido em jogada individual, Reginaldo. Ele bateu de pé, Canhoto, ela beijou o travessão, Maisena batido, o Galo perde. O Ituano vem para o ataque, chuta do de fora da área, GOOOOOOOL! É do Ituano! Um golaço de fora da área! É Reginaldo. Reginaldo faz um golaço de fora da área, na intermediária. O goleiro estava ali batido, ele não imaginava que ele fosse chutar da área e faz o empate aqui no estádio, Castelão. Paulo César, na noite. Aí você vê que o Ituano estava praticamente batido no jogo. Aquele gol do Erivelto reacendeu o time paulista e agora... O que é que o Ituano estava ali? Aplausos Aplausos